Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Houve um sábio conhecido como Lomashamuni, que era um grande devoto do Senhor. Ele morava em uma pequena casa de palha, na qual só se podia entrar engatinhando. Ninguém sabia há quanto tempo ele morava lá. Ele era uma pessoa alta e todo o seu corpo estava coberto de cabelos longos, exceto por uma área de 5 centímetros de largura em um joelho, onde não havia cabelo. Narada, o sábio celestial, tinha o orgulho de ser o melhor devoto de Krishna, porque estava sempre cantando e cantando os nomes de Deus. Para acabar com aquele orgulho, o Senhor Krishna pessoalmente apareceu perante Narada e disse, ó Narada, vamos visitar Lomashamuni. E os dois foram até a casa dele. Quando eles chegaram, Narada ficou surpreso com o tamanho da cabana e ficou bastante perturbado. Quando viu que o Senhor Krishna teve que se arrastar para dentro dela, isso o incomodou ainda mais. Durante a visita, Lomashamuni não estava se sentindo bem, estava com febre alta. Sabendo da visita iminente, com seus poderes ióricos, ele ordenou que a febre deixasse seu corpo e fosse para um tapete, o qual ele mantinha em uma vara. Ele disse que a febre poderia voltar a seu corpo assim que terminasse de falar com o Senhor Krishna. Então ele guardou o tapete, o qual estava tremendo de febre. Lomashamuni prestou reverências ao Senhor Krishna e depois ao Narada Muni, que estava um pouco chateado, e perguntou o porquê ele morava num local tão pequeno. Lomashamuni respondeu, Quem sabe quanto tempo eu vou viver? De que adianta ter uma casa grande e perder tempo cuidando dela? Narada reclamou que era difícil até mesmo para Krishna entrar num lugar tão pequeno. E Lomashamuni sorriu e disse, Não, eu não acho que o Senhor Krishna teve qualquer problema, porque ele é onipresente. Onde ele não está? Ele está em todo lugar. Então, onde que ele entra e onde que ele sai? Ele está presente até nesse tapete aqui. Narada ainda não ficou feliz. E perguntou que tipo de monge que ele era. Perguntou por que o tapete estava tremendo e quente. Lomashamuni respondeu, Já que o Senhor Krishna e você, um grande devoto do Senhor, estavam vindo me ver, pedi que minha febre deixasse meu corpo e ficasse um tempo nesse tapete. Narada ficou surpreso com o poder de Lomashamuni. Então ele perguntou, por que não havia cabelo em um pequeno círculo de 5 centímetros em seu joelho? E Lomashamuni respondeu, A cada 100 anos, um fio de cabelo cai dessa parte do corpo. Quando todos os pelos de meu corpo forem perdidos, eu terei que deixar este corpo. Deus nos deu tempo apenas para observar sua presença a cada momento. O tempo é Deus. Logo depois de dizer isso, ele deu algumas frutas para o Senhor Krishna. E Krishna e Narada foram embora. Narada percebeu a grande devoção e rendição de Lomashamuni. E seu orgulho acabou. As palavras de Lomashamuni fizeram com que Narada aumentasse sua devoção pelo Senhor Krishna. E assim ele deixou de se considerar o maior devoto de Deus.